Está entrando no ar! Programa por aí! Oferecimento Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Indaiatuba não era assim. Ela se tornou assim. Ganhamos prêmios reconhecidos como ser a segunda cidade menos violenta do país. Estamos entre os melhores municípios em responsabilidade social e gestão fiscal. E o mais importante, temos o reconhecimento da população pelos serviços de qualidade prestados em todas as áreas. Muito bom, hein? Excelente. Um exemplo de cidade. O que eu posso dizer? É bom demais viver aqui. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Pura Magia. Variedade de produtos com qualidade diferenciada que vai conquistar seus clientes. Sua casa limpa e perfumada como num toque de mágica. Aromales Fragrâncias. Criações mágicas. Sensações infinitas. O Camping Cabreova não é apenas um camping. É um local que te proporciona experiências únicas de hospedagem e lazer. Com chalés aconchegantes e um complexo aquático para você desfrutar com toda a família. Tudo isso em uma enorme área verde. Venha relaxar e curtir bons momentos. Camping Cabreova. Naturalmente perfeito. Criança que estuda na Fiske entra para o time 2? Amigos do Super Buddy. Com games, apps e o Cyber Fiske Kids, eles descobrem que aprender inglês é super divertido. Na Fiske, além de um novo idioma, seu filho leva para casa o ursinho que fala inglês. Promoção matriculou, ganhou o Buddy. Faça como eu. Traga seu filho para a Fiske e leve grátis o Buddy. Mas corte que fala inglês de verdade. Com ele, as crianças aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Mas vá super rápido, porque a promoção é por tempo limitado. Fiske. Super Histórias começam aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Por Aí. Com o melhor roteiro de viagem, acontecimentos da região, você só vê aqui. Então se liga que o Por Aí está no ar. Música Viagens Por Aí. Oferecimento Itália Confecções. A loja que veste toda a família. Pura magia. Sua casa limpa e perfumada com o toque de mágica. E camping Cabreúva, naturalmente perfeito. Música Eu adoro pegar a estrada para os destinos do interior. Posso relaxar e observar a paisagem pela janela. E quando avisto parte da famosa costa paulista, eu sinto que é o momento de parar e conhecer o lugar. Música O programa Por Aí de hoje te traz a mais um destino do interior paulista, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de São Paulo. Sejam bem-vindos a Pardinho. Música Aqui na estrada já dá para sentir aquele cheirinho de café descendo a encosta e é para lá que eu vou. Música Cuesta Café. Esse aqui é o lugar para aquelas pessoas que gostam de apreciar um bom café aqui na cidade de Pardinho. O dono gostaria que todos conhecessem o ótimo café que ele produz na fazenda, né? Temos quatro tipos. Variedade é o bourbon amarelo, que é chocolatado e amadeirado. Temos o acaiá, que é um lote especial. É adocicado naturalmente com aroma de melado de cana. O jasmin, que é suave com nota de castanha e tem uma leve acidez no final. E o cereja, que é cítrico e frutado. Tem para todos os gostos. E o café não sai da fazenda para nada. A gente garante total qualidade do produto aqui. E o mercado de café especial aumentou. Então aqui é o lugar certo, né? A fazenda é produtora, então como todos os processos são feitos aqui, a qualidade é bem maior. São especiais por causa da torra também, que é feita aqui também. Além de um café especial que encontra aqui na Cuesta Café, você também tem uma vista maravilhosa. Do alto de toda a cuesta podemos ver as mais belas formações rochosas de milhares de anos. Paisagem ideal para os passeios em família, aventureiros e até para quem procura sossego. E assim, aproveitei para escolher a dedo duas opções de hospedagens bem diferenciadas por aqui. Uma dica de hospedagem super bacana para aquelas pessoas que gostam de um contato direto com a natureza. Chalé da Cuesta. Aqui é o ponto mais alto da região de Pardinho. Além da vista exuberante, a natureza toca em tudo por aqui, te dando a oportunidade de se reconectar com ela. Os chalés são super charmosos e confortáveis e podem abrigar a família toda. Mas deixe para relaxar aqui e reserve com antecedência, pois há somente três chalés, o que torna tudo muito exclusivo e disputado. E se na luz do dia já é bonito assim, você precisa conferir o pôr do sol e o céu noturno visto daqui. Deixo a curiosidade e o convite com vocês. E se você prefere ficar mais perto do centro, com comodidade que só a área urbana oferece, se liga nessa dica. Alto posto, hotel e restaurante, avenida. Mais uma opção aqui na cidade de Pardinho, né Marcia? Nós estamos aqui no município de Pardinho desde 2005, com o alto posto, o hotel e o restaurante avenida. Procurando trazer para as pessoas, para os nossos hóspedes e visitantes aqui de Pardinho, uma hospedagem de qualidade, ao mesmo tempo num ambiente familiar e agradável. Tendo uma refeição de qualidade, temos uma equipe especializada em atender o público, né? Hoje, atualmente, eu estou com 45 apartamentos, mas até o final do ano nós vamos estar inaugurando mais 15. Estamos também fazendo um terraço com piscina, equipamentos de ginástica. Nossos apartamentos são completos, contam com o café da manhã colonial. Nós procuramos manter sempre o respeito pelas pessoas, né? Esperamos vocês com uma hospedagem de qualidade, refeição de qualidade e também muito carinho. Obrigada. Mas, afinal, por que vir a Pardinho? Quem responde para nós é alguém que escolheu morar aqui e que conhece muito bem a cidade. Bom, como que eu vim parar aqui em Pardinho com a minha família, né? Nós morávamos na cidade grande, conhecemos aqui através de um amigo que conhecia aqui a cidade, a gente não fazia nem ideia que existia Pardinho. E chegando aqui, eu lembro até hoje que nós paramos assim de frente para um desses mirandos que vocês vão ver, nós três, assim, da minha família e ficamos olhando aquilo. Não acreditávamos que aquilo existia, que nós poderíamos mudar para um lugar desse. E foi, então, naquele momento, um dos primeiros momentos que a gente chegou aqui, que a gente decidiu que esse seria o lugar que a gente realmente mudaria de vida, que é o que a gente estava querendo. E eu montei imobiliário aqui em Pardinho, porque eu vi uma cidade em pleno crescimento nesse setor e muitos turistas vindo para cá quererem investir aqui na cidade. O meu sonho era morar aqui e trabalhar aqui e hoje eu consegui isso e trago as pessoas para cá para poder morar e investir aqui também, igual eu fiz com a minha família. Vem conhecer Pardinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pardinho fica a 200 quilômetros de São Paulo e se torna uma cidade de interesse, até mesmo para aqueles que têm outros destinos, por oferecer ótimas paradas, pois em qualquer sentido da rodovia a próxima não fica tão perto. Aqui você pode abastecer, comer e ainda descansar. Para quem estiver passando aqui na rodovia, na Castelo, uma parada obrigatória é na RodoServe Stop. Aqui a gente tem uma boa gastronomia e uma ótima hospedagem. O grupo RodoServe se estende de alguns poços, somos cinco no total no grupo e o que nós estamos aqui exclusivamente é o RodoServe Stop. Nós trabalhamos com o famoso parmegiana do bar do alemão de Itu. A gente está com essa parceria há aproximadamente uns cinco anos ou um pouco mais e tem dado muito sucesso. Isso é um dos carros-chefes da casa. Trabalhamos também com uma pizza diferenciada e agregado ao RodoServe Stop, nós temos também um hotel, que é uma exclusividade do grupo. Nós temos 68 apartamentos, bem procurado mesmo pelo pessoal. Nós trabalhamos com os produtos de Minas, diretamente da Serra da Canastra. Se você quiser comer um produto de Minas, você tem duas opções. Ou você vai em Minas ou você vem ao RodoServe Stop. Eu convido vocês a virem até o RodoServe Stop. Sejam bem-vindos. O clima serrano de Pardinho favorece um terroir próprio, proporcionando uma gastronomia de sabores inigualáveis. A rodovia é um ambiente onde você está lá atento, dirigindo e tal. E acho que a gente sente essa vontade de ter um lugar conhecido, tipo uma casa no meio do caminho. Começando o nosso roteiro gastronômico aqui na cidade de Pardinho, é claro, que a gente não podia deixar de conhecer o Camponesa, o restaurante onde tem a tradicional parmegiana. O Camponesa nasceu em 1998 e a gente começou com a intenção de servir produtos para o motorista que vem de São Paulo, encontrar produtos que ele normalmente em São Paulo não encontrasse, que remetesse a uma coisa familiar do interior. Em 2005, a gente sentiu a necessidade de montar um restaurante. A gente começou a opção, foi o parmegiana, que é um prato que para a gente tem essa ligação com o aspecto familiar, porque é um prato que serve muita gente. Vem acompanhado de fritas, arroz e o molho de tomate caseiro, especial que é feito por nós, que aliás é um dos destaques da casa. Os pets que viajam junto com os donos também merecem um momento de descanso. E a gente tem um espaço pet aqui na sombra, onde a gente tem cuidadores que ficam com os cachorros, eventualmente gatos. Então eu acho que o ambiente familiar, o atendimento que a gente oferece, além da qualidade dos produtos, que tem que ser sempre boa, lógico, tudo isso a um preço atrativo. Esperamos vocês aqui na Camponesa Parmegiana, tudo preparado com muito carinho para vocês. Todos são muito bem-vindos, inclusive os pets. Ah, eu sonhei as noites vagas com teu amor Aproveite, eu vejo o mago em minha dor Tentei te esquecer Não dei Restaurante Casarão Eurico Nunes, esse lugar que é maravilhoso. Olha, eles já receberam a gente com tanto carinho que eu não sei nem o que dizer. O que eu achei desse lugar, né, Eurico? Aqui foi feito para nós ter um momento de prazer, pessoas chegarem, tem um pranirib maravilhoso. Vou fazer um risoto hoje especial para vocês, experimentar esse risoto. Meu sonho é sempre receber as pessoas e fazer a melhor alimentação que eu consigo fazer, né? Eu trouxe tudo isso para o aconchego, para trazer as pessoas, lembrar da casa, da avó, da família, né? Sempre vim aqui no restaurante Casarão Eurico Nunes, vai ser uma honra recebê-lo. E finalizando o nosso risoto com esse parmesão maravilhoso. Dá licença que agora eu vou comer. Restaurante Casarão Eurico Nunes, aqui na cidade de Pardinho. É uma delícia. Sinceramente, hoje a gente veio a trabalho, mas com certeza a gente vai voltar. Obrigada, obrigada, gente. E a gente se vê por aí. E agora é hora de aproveitar o melhor dos 1.007 metros de altitude. Vem comigo. Roders Turismo. Robson, esse aqui é o lugar ideal para aquelas pessoas que gostam de aventura, né? Tirolesa, trilha, quadriciclo e muito mais. E muito mais, Ellen. A gente adora atender os nossos turistas que vêm aqui. Tanto pela vista que tem aqui ao fundo, gigante adormecido, três pedras, pedra do índio. Então a gente está localizado bem em cima do morro aqui, da serra. A estrada é super 10 para chegar até aqui, tudo asfalto. E depois as aventuras são feitas com quadriciclo, tirolesa, passeio de pau de arara, passeio de bug. E aqui, totalmente, tudo é muito seguro. Tudo muito seguro. Tanto a tirolesa, a gente tem todos os equipamentos adequados. E também os quadriciclos são todas máquinas de ponta que tem desde um freio de motor até um 4x4. E como que surgiu isso? Olha, Ellen, em 2014 eu iniciei os meus passeios de bug. Então eu fui viabilizando o negócio na parte de turismo, né? Para a gente poder tirar o sustento de toda a minha família aqui do sítio. É uma empresa pequena, né? Uma empresa familiar, mas um coração gigantesco para estar atendendo todos os nossos turistas com o maior amor e carinho do mundo. Isso aí, pessoal. Coloca aí no seu GPS tirolesa do gigante Pardinho e vem nos conhecer. E continuando a nossa rota da gastronomia aqui na cidade de Pardinho, a gente veio experimentar um sorvete delicioso aqui. Tem muitos sorvetes. A Top 2 Açaí foi montada porque o Pardinhense não tinha uma sorveteria na cidade. Então eu coloquei 70 sabores de sorvete e mais 13 sabores de açaí. E nós fazemos milkshakes, 170 sabores. Temos smoothies, temos milkshakes alcoólicos, drinks e também coquetéis, né? Que produzimos, né? 13 tipos de frutas, coberturas, confeitos, né? O Pardinhense é bem servido pela Top 2 Açaí. Nossa clientela é exclusivamente de famílias, né? Nos fins de semana eu tenho muito turista de todas as partes do estado de São Paulo, né? Então a Top 2 é um sucesso. Fica o convite para vocês de toda a região, hein? Quando vierem a Pardinho, né? Passem na Top 2 Açaí. É uma cidade cheia de cultura e cheia de gastronomia. Venham a Pardinho! Bom, gente, depois de conhecer essa cidade maravilhosa que é Pardinho, depois de muita aventura, eu encerro essa matéria aqui comendo o melhor cachorro-quente da cidade, Snoop Dogg. Estou aqui com o Flávio e com a Bruna, né? Que vão preparar um lanche bem especial para mim, né? Com certeza. A gente começou fazendo na traseira do Muno, um ano e meio mais ou menos, que foi melhorando o investimento também, né? Para atender melhor o cliente, a gente trabalhar num local melhor também, né? Eu gosto bastante de cozinhar assim. Foi, na verdade, é um sonho, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar para mim mesma, né? Então aí surgiu essa ideia de montar o cachorro-quente. O que mais sai da gente é a segunda opção aqui, que é o Hot Dog Bacon, né? Aí tem as outras opções também, com o cheddar, com a tupiri e o simples, que é o tradicional. Mas o que mais sai é a segunda opção. Ellen, o seu lanche está pronto. Espero que você goste. É o melhor da região. E que todos que estejam assistindo, um dia passe por aqui e não deixem de experimentar. Bom, gente, então eu finalizo essa matéria aqui na cidade de Pardinho. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo destino. Viagens por aí. Oferecimento Itália Confecções. A loja que veste toda a família. Pura magia. Sua casa limpa e perfumada, com o toque de mágica. E camping Cabreúva, naturalmente perfeito. Foria que em paz. E, bom pra lá, vamos para lá. Tomate. E, bom pra lá. Tchau. Tchau. Pura Magia, variedade de produtos com qualidade diferenciada que vai conquistar seus clientes. Sua casa limpa e perfumada como num toque de mágica. Aromales Fragrâncias, criações mágicas, sensações infinitas. O Camping Cabreúva não é apenas um camping. É um local que te proporciona experiências únicas de hospedagem e lazer. Com chalés aconchegantes e um complexo aquático para você desfrutar com toda a família. Tudo isso em uma enorme área verde. Venha relaxar e curtir bons momentos. Camping Cabreúva, naturalmente perfeito. Estamos apresentando... Programa Por Aí. Oferecimento Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Colón. Colón. Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query Referência na cidade de Indaiatuba, com 25 anos de trabalho, atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio nos períodos da manhã, tarde e noite. O atendimento individualizado é um dos grandes diferenciais do Colégio Meta. Para conhecer mais sobre a proposta pedagógica e as atividades desenvolvidas pelos profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegiometa.com, a página do Facebook ou visite uma das duas unidades. A unidade 1, situada no Jardim Regina, e a unidade 2, no bairro de Itaici. Garanta o futuro do seu filho na melhor opção de Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Olá, eu sou Roberta Cassoff, arquiteta, e hoje vamos falar sobre espaços integrados. Existem várias formas de integração entre espaços. A mais comum é aquela que realmente não existe barreira nenhuma. Um dos meus projetos que utilizam muito essa ideia de espaço totalmente integrado foi o ambiente que eu fiz o ano passado, em 2019, no Campinas Decor, onde eu fiz um quarto onde todos os espaços eram integrados. Um exemplo diferente, interessante, foi um projeto que eu fiz onde eu utilizo o espaço da garagem como aproveitamento para a área gourmet. Uma outra forma de ter espaços integrados, porém com uma certa barreira, seria a utilização de portas desislantes ou de cortinas, que separam esses espaços e que possibilita você ter espaços integrados ou não, de acordo com a sua necessidade. Uma outra forma de integração de espaços, que eu utilizo muito nos meus projetos, é a integração entre a área social e as varandas. Nesses ambientes, eu utilizo de portas sequenciais e com a abertura total dessa porta, os ambientes ficam totalmente integrados. Um outro material que eu também utilizo para integrar ou não os ambientes são cortinas. Nós temos o exemplo de uma sala de jantar, que ela fica totalmente integrada à área social e quando se quer privacidade, fecham-se as cortinas. A integração entre os espaços cozinha e gourmet também está sendo muito utilizada. Uma outra maneira de integrar ambientes, mesmo quando a gente precisa de uma barreira física, é a utilização de vidros, que ainda assim permite uma integração visual. Isso também é muito interessante em espaços pequenos, onde eu crio essa amplitude visual. E também o fato de eu ter essa porta em vidro, mesmo ela fechada, eu tenho também uma passagem de iluminação natural entre uma sala e outra. A integração de espaços possibilita uma melhor ventilação entre os espaços, uma otimização desses espaços. Temos a sensação de amplitude, liberdade. E o que podemos fazer para termos esses espaços visualmente organizados? Podemos delimitá-los com tapetes, a uso de estantes, podemos usar biombos. A utilização desses espaços integrados é um assunto muito atual. Eu mesma, aqui no meu escritório, tenho recebido vários projetos, principalmente de apartamentos, desde 70 metros quadrados a 280 metros quadrados, todos sem paredes, para que o cliente possa, ele fazer a divisão do ambiente da maneira que for mais interessante para ele. O único espaço fixo seriam as áreas molhadas, os banheiros e cozinha. O restante do imóvel é totalmente aberto e adaptável a qualquer necessidade do cliente. Esse assunto, integração de ambientes, é um assunto vasto. Eu apenas aqui dei uma pincelada, mas nós vamos ter a possibilidade de, em outros programas, voltar nesse assunto. Um beijo a todos, até a semana que vem. Olá, eu sou a doutora Karen Ribeiro e hoje eu vou falar sobre alguns cuidados que nós podemos ter com a pele antes de realizar algum procedimento de harmonização facial. E hoje, todo mundo quer uma pele mais saudável, não é verdade? Uma pele saudável ajuda na produção do estímulo de colágeno e na prevenção de manchas e rugas, fazendo com que os procedimentos durem mais. Existem diversos tratamentos para a face, porém hoje abordaremos os três mais procurados. O microagulhamento é um procedimento realizado com microagulhas que penetram na derme, favorecendo a formação de colágeno, promovendo sustentação e firmeza à pele. Podemos fazer esse tratamento de duas maneiras, usando o aparelho manual ou o aparelho automático. O microagulhamento permite a infusão de ativos e estes alcançam a camada mais profunda da pele, ou seja, nós podemos tratá-la de dentro para fora. Este tratamento colabora para a melhora da textura da pele, pois ajuda a diminuir os poros dilatados, auxilia no tratamento de manchas e promove uma maior elasticidade na pele, proporcionando maior firmeza a ela. Além, é claro, de amenizar as rugas e ser utilizado para tratar cicatrizes de acne. O Skin Booster é um procedimento estético injetável, na qual se utiliza o ácido hialurônico. Por ser um procedimento injetável, ele hidrata profundamente a pele, trazendo resultados muito superiores aos de dermocosméticos. O procedimento trata linhas de expressão, sinais de idade, melhora o aspecto das olheiras e aspecto das cicatrizes de acne. Dentre os principais benefícios para o rosto estão a hidratação profunda, a melhora da elasticidade e firmeza da pele. Um dos procedimentos estéticos mais procurados hoje no Brasil é o peeling. O objetivo do peeling é promover uma descamação superficial da pele, promovendo uma renovação celular. É utilizado para atenuar manchas, rugas e cicatrizes de acne. Os dois mais utilizados hoje são o peeling físico e o peeling químico. O físico se dá por meio de uma indução de descamação mecânica, na qual se utiliza pequenos aparelhos e cremes abrasivos. Os mais conhecidos são o peeling de cristal e o peeling de diamante. Já o peeling químico é feito com a aplicação de agentes que são os ácidos. Dentre eles, nós temos ácido glicólico, ácido retinóico, ácido mantélico, entre outros. Eles removem a camada superficial da pele, fazendo a regeneração da mesma. Vale ressaltar que ambos os procedimentos podem ser realizados individualmente ou em conjunto para proporcionar um melhor resultado. Por isso, procure sempre um profissional capacitado para avaliar, diagnosticar e propor melhor tratamento para você. Espero que vocês tenham gostado do tema e até o próximo quadro. O restaurante Fanel está de cara nova e com um novo conceito. O de cozinha afetiva mineira, trazendo uma gastronomia baseada em memórias. Em um ambiente aconchegante, a chefe Juju elabora e prepara os mais deliciosos pratos. O cardápio é bem diversificado, com saladas, mesa de queijos, pernil, salmão, tudo isso preparado no fogão à lenha. É só experimentar que você já associa o sabor a uma lembrança gostosa da vida. Restaurante Fanel, 3935-0068. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa, ou durante a sua caminhada, seu trabalho, na academia e até no carro. Basta baixar o aplicativo Rádios Net em seu smartphone e tablet. Pronto! Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça, leve, como a vida deve ser. Rádio Leve Indaiatuba não era assim. Ela se tornou assim. Ganhamos prêmios reconhecidos como ser a segunda cidade menos violenta do país. Estamos entre os melhores municípios em responsabilidade social e gestão fiscal. E o mais importante, temos o reconhecimento da população pelos serviços de qualidade prestados em todas as áreas. Muito bom, hein? Excelente. Um exemplo de cidade. O que eu posso dizer? É bom demais viver aqui. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. O programa Por Aí foi conhecer um dos recantos naturais mais bonitos do estado de São Paulo. Estamos falando de Piracaia. A cidade é classificada por ter um dos melhores climas do mundo. Piracaia também impressiona pela paisagem montanhosa com vista privilegiada. E o nosso café da manhã é aqui na padaria Sonho Real com a Valéria. Uma padaria que é tradicional aqui na cidade, né? Bem-vinda, Helen. Espero que você goste. Nós somos aqui de Piracaia, meu marido. E é uma cidade bem acolhedora. A gente vê que vem bastante turistas aqui por conta das represas que tem aqui. Fazem 30 anos que essa padaria está estabelecida aqui. Eu fui funcionária aqui há 9 anos. Depois disso a gente comprou essa padaria e hoje a gente está aí. Também é uma satisfação ter esse ponto estratégico aqui. O movimento aqui é muito grande. Então é muito gratificante poder ser comerciante nessa cidade. E sempre prestigiar nossos clientes com qualidade, preço justo. E a gente serve isso aqui todos os domingos, né? Hoje aqui é um mini, uma amostra com muitas variedades para atender os turistas, né? Todos aqueles aqui da redondeza que vêm prestigiar nosso café aqui. Um condomínio rural que reúne pessoas com o mesmo objetivo, viver em harmonia com a natureza. Nós estamos no Ecovila Clareando para conhecer a Casa das Birutas. As pessoas têm buscado cada vez mais uma vida sustentável, que tem integração com a natureza à base para alimentação, moradia e subsistência. A Casa das Birutas conseguiu reunir todos esses elementos em um só lugar, criando um verdadeiro paraíso autossuficiente em água e energia. Nós fizemos não só essa casa, fizemos cinco casas aqui dentro da Ecovila. Essa casa foi projetada para ser uma casa escola de bioconstrução. Então nós temos vários sistemas funcionando na casa. Por exemplo, como é que você consegue fazer contenção de terreno com hiperadobe, que é uma terra ensacada. Temos o biodigestor, que faz tratamento da água negra, transforma a água negra em gás para a cozinha da casa. Toda a água que entra no terreno, ela é reaproveitada no terreno. A Casa das Birutas recebe visita de escolas, desde educação infantil até doutorados e mestrados com pré-ajangamento. A casa possui um grid shell em bambu. Está sendo executada agora uma norma brasileira de uso do bambu, tanto na construção civil quanto para reflorestamento. É super interessante porque é a primeira no Brasil feita dessa forma. Então venham conhecer a minha casa, está de portas abertas para vocês. Venham fazer nossos cursos, aprender, venham conhecer, tragam sua escola, tragam sua família. Poucas coisas inspiram mais que conhecer histórias de sucesso. E aqui em Piracaia tem muitos empresários e profissionais que se destacam no Brasil e no mundo. Trabalhamos com cerâmica voltada para a gastronomia. A gente está nesse espaço aqui faz dois anos e com a cerâmica sete anos. E a gente tem crescido bastante nesses últimos anos por conta de muito trabalho, muita feira, muita divulgação. E a gente também abre para visitação todos os dias. A gente tem recebido muita gente aqui de final de semana. Então, sim, a gente está sempre pronto para mostrar o nosso trabalho. As pessoas gostam bastante de conhecer o processo da cerâmica. O diferencial nosso no mercado, eu acredito que seja que a gente faz peça em pequena quantidade e personalizada. Então a pessoa manda o modelo para a gente. São peças resistentes, todas vão no forno, micro-ondas, máquinas de lavar. A gente faz a venda presencial. Como a gente tem muito cliente fora do estado, a gente faz atendimento pelo WhatsApp. Às vezes, quando é grande quantidade, que é para um restaurante, às vezes detalhe de peça leva muito tempo quando o cliente está muito longe. Mas para a gente é sempre um prazer quando a pessoa vem até aqui para conhecer o processo e tudo mais. Meu pai, ele iniciou em 1990 com a criação de suíno e com o passar do tempo, ele foi verticalizando a empresa. Vamos fazer 29 anos de empresa. E como há proximidade com a cidade de Bragança, fomos aprimorando e colocando sabores distintos nas linguias. Colocando vinho, provolone, alho, ervas. E, graças a Deus, foi se difundindo no estado de São Paulo. Hoje nós somos uma empresa de pequeno porte ainda, mas fornecemos para todo o estado de São Paulo. Piracaya, ela sempre foi muito acolhedora conosco, né? É aquela cidade que você vai na padaria, toma café da manhã todos os dias e você sempre conhece todo mundo. Rocine, onde você diz aqui na cidade, ou na maioria conhecem ou já ouviram falar de alguma forma, né? Com o desenvolvimento da nossa empresa, a gente sempre busca trazer investimento para o município. Para a gente é uma satisfação muito grande estar nesse município. E, além disso, contribuir com o município, gerando empregos e trazendo investimento. Fico muito contente em nascer aqui em Piracaya, ter nascido aqui em Piracaya, trabalhar aqui em Piracaya. Aqui desenvolvi meu trabalho não só com atendimentos, com cursos, mas como também no desenvolvimento de equipamentos. Você vê aqui, além de dentistas de cavalo, a gente ainda está numa dental para cavalo, que é uma referência na América Latina. Nossos produtos hoje, a gente desenvolve aqui, a gente testa aqui, fabrica aqui e leva não só no mercado interno, como também para vários países. E hoje nós temos essa linha completa e muito semelhante com o que a gente usa em humano, porém em proporções maiores. O Piracaya virou uma referência da odontologia equina. A curiosidade é muito importante para todos, principalmente para treinadores, criadores, proprietários equinos. O nosso principal agargar é levar essas informações da importância da odontologia equina até a pessoa do mundo do cavalo. O cavalo existe algumas particularidades que envolvem alguns tipos de desgaste devido a uma evolução que ele teve. Nesses desenvolvimentos, todos os processos de domesticação, então tem algumas adequações que a gente faz na boca do cavalo. Ele necessita mais de dentistas que os seres humanos e as outras espécies. Eu estou na segunda clínica móvel, eu tenho uma clínica móvel maior para cursos e tenho uma menor que é para atendimento. E para esse ano também estamos desenvolvendo o lançamento de uma clínica física, como mais ou menos um hospital escola. Esse é o primeiro centro fixo, específico para odontologia equina do Brasil. Nós descobrimos um local aqui em Piracaya para quem ama a vida rural. E quem quer ter conhecimento da produção de sabonetes artesanais um pouquinho diferente, com leite de cabra. Nós hoje temos aproximadamente 30 cabras e de início eu falava, não, vou deixar o leite para os filhotes. Aí eu vi que isso era impossível, pensei nos queijos, falei, não, não é isso que eu quero. E aí estudando bastante, eu descobri que Cleópata em 1400 antes de Cristo já se banhava com leite. Vi todas as propriedades no leite para os cosméticos, né? Rejuvenescedoras, é rico em ácido lático, o pH é muito próximo do nosso, a pele, então isso tem uma absorção enorme de todos os nutrientes. Temos em algumas lojas da cidade, de Piracaya. Agora estou montando uma loja virtual também, para poder estar ampliando o campo de venda. E aqui também nós temos uma loja física, para poder apresentar todos os nossos produtos, além dos sabonetes, os cremes, os cremes também feitos com extrato glicólico do leite de cabra. E hoje, a partir dos sabonetes, nós sentimos a necessidade de estar abrindo o sítio, para que as pessoas viessem e conhecessem as nossas cabras, a forma como elas são tratadas e tudo mais. E depois disso, veio aqui um bar social. Nós temos aqui porções, inclusive, de queijo de cabra. Também vamos ter acomodações, para que as pessoas possam desfrutar dessa vida rural junto conosco. E para quem gosta de uma cachaça, para lá de especial, a gente encontra aqui em Piracaya, né, Lafayette? Lógico, eu encontro aqui. Porque aqui a minha plantação é tudo orgânico, tudo natural, estilo antigo, entende? Não usa adubo, nem ceticida, nada. Aí dá uma cachaça melhor. Meus pais vieram para cá, mexeram em fazenda de café, mas eu planto cana desde 1974. Fiquei 10 anos fornecendo os alambiques. Adoro mexer em cachaça. Não gosto de beber muito, bebo pouco, sou fraco, né? Mas gosto de coisas boas, né? Sei o que é bom. Toda a região, Campinas, Jundiaí, vem para cá. Não exporto, nada mais. O cara vem, passear, leva duas, três, quatro garrafas, vai puxar. Toma tudo quanto é lugar. Quem quiser tomar uma cachaça de qualidade, só vem em Piracaya. Procurar o Lafayette, cachaça de Piracaya. Estamos aqui 365 dias no ano, aberto. Agora é a hora do nosso almoço e nós estamos no restaurante. Que maravilha! Luiz, que está recebendo a gente aqui, né? Luiz, que preparou uma comidinha toda especial para a gente, né? Exatamente, Helen. A gente fez hoje especialmente uma feijoada. Todas as quartas e sábados nós trabalhamos com a feijoada. Mas a gente faz ela sempre mais leve. E o nosso diferencial é sempre ter uma comida diferenciada todos os dias. A gente sempre faz a comida como se fosse a comida da vovó. É sempre só alho, cebola, comida bem leve e sutil. Sou o único membro da Federação Italiana aqui em Piracaya. Então eu faço massas frescas, caseiras, nada de industrializado, nenhum conservante. Então a gente sempre trabalha com o nosso cliente que come todos os dias e acabar não enjoando. E um lugar muito tradicional aqui em Piracaya é a Adega Avenida, né, Dariele? Dariele que está recebendo a nossa equipe aqui. Vai mostrar um pouquinho desse lugar, né, para a gente. A adega era do meu pai antes. Aí depois eu e meu marido compramos do meu pai. E conosco já estamos aqui há oito anos. Sem perder a nossa raiz, né, sem perder aquela parte tradicional do pessoal que já vinha, né, desde a época do meu pai. Então a gente consegue acolher, né, de forma muito carinhosa. A gente sempre faz com que o cliente se sinta em casa. A gente atende tudo, né, tem um gelo, carvão, refrigerante, cerveja gelada. A gente tem uma câmara fria que tem também uma capacidade para bastante estoque gelado. Então, com isso eu consigo atender atacado e varejo, né, alguns eventos também que o pessoal faz na região. Hoje a gente tem aqui na casa mais de 150 rótulos. Então a gente tem uma boa variedade aqui de vinhos. Então a gente está sempre pronto a atender o pessoal de forma que ele já comece a festa aqui. A pousada Requinte da Mantiqueira é uma ótima opção de hospedagem no centro da cidade. Eu trabalhava no Rio de Janeiro e recebi um amigo lá que era de Piracaia. Ele me convidou para vir passar um final de semana e acabei ficando. Casei aqui com a minha esposa Adalva, que é professora também aqui no município e no estado. Achei boa a ideia de ter uma pousada aqui em Piracaia. Aí começamos a fazer. A nossa atração aqui também é o café da manhã, o nosso café da manhã colonial. E deixar os hóspedes bem acolhidos, né? É uma extensão da casa dela, vamos dizer assim. Eu vi que é uma pousada bem aconchegante. Piscina, tem um cantinho para jogos, né? Tem até uma parte fitness ali, né? É, tem, tem. Nós temos hoje, nós estamos com nove apartamentos e estamos terminando mais três. A pousada está de portas abertas para todos que queiram vir, visitar e desfrutar da nossa cidade. Seu centro urbano ainda conserva grande parte das edificações centenárias. Outra relíquia arquitetônica de rara beleza é a Igreja Matriz de Santo Antônio da Cachoeira, Marco Zero, da fundação de Piracaia. Podemos destacar também o majestoso painel no teto da nave, onde foram pintados os retratos de todos os papas da Igreja Católica, de Pedro a Francisco. Em todo o mundo, além de Piracaia, só existe obra semelhante na Basílica de São Paulo, em Roma. Quem visitar Piracaia não pode deixar de conhecer o bairro Batatuba, criado por Jean-Antoni Bata por volta de 1940. Então, aqui em Piracaia tem o bairro de Batatuba, que foi fundado por Jean-Antoni Bata, que veio para o Brasil, ele era conhecido como o Rei do Calçado. As indústrias Bata são muito conhecidas no mundo inteiro. Agora vamos montar um centro de memória dele, resguardar essa memória dele, porque além de ser um homem visionário para a época, ele escolheu aqui o bairro porque a topografia daqui era igual de Slim, essa cidade lá na República Tcheca. Então, o que o núcleo quer? Preservar essa área, essa vila, e transformar num canto tcheco aqui, trazendo tradições da República Tcheca, comida da República Tcheca, para todo mundo que vier aqui realmente sentir isso, não só na aparência, que é as casinhas do lugar, mas também nos costumes e nas coisas que eles têm lá. E assim nos despedimos de Piracaia, uma cidade que nos surpreendeu com suas histórias e seu potencial, levando para casa uma bagagem enriquecida pelas pessoas que conhecemos aqui. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, porque semana que vem estamos de volta com muito mais. As matérias estão imperdíveis, esperamos você aqui. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. que vai conquistar seus clientes. Sua casa limpa e perfumada como num toque de mágica. Aromales Fragrâncias. Criações mágicas. Sensações infinitas. O Camping Cabreúva não é apenas um camping. É um local que te proporciona experiências únicas de hospedagem e lazer. Com chalés aconchegantes e um complexo aquático para você desfrutar com toda a família. Tudo isso em uma enorme área verde. Venha relaxar e curtir bons momentos. Camping Cabreúva, naturalmente perfeito. Criança que estuda na Fiske, entra para o time 2, amigos do Super Buddy. Com games, apps e o Cyber Fiske Kids, eles descobrem que aprender inglês é super divertido. Na Fiske, além de um novo idioma, seu filho leva para casa o ursinho que fala inglês. Promoção, matriculou, ganhou o Buddy. Faça como eu, traga seu filho para a Fiske e leve grátis o Buddy. mascote que fala inglês de verdade. Com ele, as crianças aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Mas vá super rápido, porque a promoção é por tempo limitado. Fiske. Superhistórias começam aqui. Indaiatuba não era assim. Ela se tornou assim. Ganhamos prêmios reconhecidos como ser a segunda cidade menos violenta do país. Estamos entre os melhores municípios em responsabilidade social e gestão fiscal. E o mais importante, temos o reconhecimento da população pelos serviços de qualidade prestados em todas as áreas. Muito bom, hein? Excelente. Um exemplo de cidade. O que eu posso dizer? É bom demais viver aqui. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você.